Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui com o Zubileu, né Zubileu? Pra mano, mais um vídeo da gente jogando jogos, meu Deus do céu mano, jogos de terror e a gente tá aqui com Granny 3 mano Olha aqui ó, a gente vai jogar agora, tá dando esse barulho dali, eu não joguei ainda, eu tô cagado de medo porque é de noite né Então vocês já vão ter uma noção do que eu vou passar aqui, mas gente, mais nada, deixa muito like mano, que eu tô me arrependendo Nossa senhora, o barulho desse jogo já tá me matando, enfim gente, deixa muito like, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos Se não chegou né mano, se chegou, a gente tá chegando aos 20 mil inscritos, que eu espero muito que esteja nos 20 mil inscritos Ou melhor, chegando aos 20 mil inscritos, enfim mano, já não sei o que eu tô falando, tô com medo, agora eu tô gravando Não vai dar pra mostrar, mas é tipo, uma hora da manhã, sim, eu tô gritando no quarto, então vamos jogar isso aqui uma vez Eu vou botar aqui ó, na tela de gameplay, mas deixa muito like, comenta aí se você já jogou esse jogo, se não jogou Se eu sou bom, se eu sou ruim, mas mano, vem comigo mano, o Jubileu tá aqui comigo, nesses momentos difíceis de jogo de terror Vamos aqui com Granny, tá no easy tá gente, não vamos falar nada Então só vamos mano, meu Deus Só vamos mano Oh my God Olha ali, do nada Mano, não é uma ideia, uma boa ideia cara, é casa abandonada fio Meu Deus mano, por que Deus Quem é em sua consciência que entra numa casa assim mano Ah, nem fudendo mano Gente, deixa muito like mano, eu sou muito cagão Vai dar merda ou, 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 sim ou claro, comenta aí mano, sim ou claro que vai dar merda Olha aí, caralho Mano do céu, por que, por que gente Não façam isso mano, não entrem em casas abandonadas Eu vou morrer mano, eu vou morrer Ah mano Ô tio, tudo bem Caralho mano, levei um tiro de 12 no peito gente Que que é isso, que agressividade com meu vovô Começou a, começou a putaria mano, começou a putaria Dia 1, vamos lá gente Tô, tô preso Ok Vamos vir aqui a sensibilidade, vamos deixar a sensibilidade maior Bem maior no caso Tá, eu agacho Tem nada não né tio Ali ó Ah mano, eu sou um gênio Gente, eu sou um gênio mano Caracoles mano, vamos subir Não, eu não sou um gênio mano Não tem, o que que eu faço com isso aqui, eu enfio no, no teto Ah Eu venho aqui ó Usa o bagulho fio Pô meu, isso aqui é difícil gente, não, tá de sacanagem mano Não, não, ô gente Tem um jeito que faz isso aqui mano, não é possível Cara, eu tô tentando fio Ai Meu Deus do céu gente Mano, eu já tô com um capeta aqui mano Pelo amor de Deus fio Eu quero sair daqui Cara, aquilo não se faz mano Mano, não se faz velho Como é que eu saio daqui fio Cara, realmente tá no fácil Eu não consigo sair da cadeia Oh my God Mano, não é possível gente, eu não sei o que eu faço mano Eu sou muito burro, tem que segurar Parabéns Rafael, parabéns Meia hora de vídeo aqui Gente, deixa o like pela minha burrice tá Pelo amor de Deus Mano Gente, eu não corro tá Antes que alguém me pergunte Mano, eu não posso correr mano Cara, é muita sacanagem eu não puder correr Eu não puder correr mano Eu juro que alguém vai entrar naquela porta ali mano Ó, tô ouvindo o passo Mano Vocês não tão ouvindo o som mano Ai Caracoles Mano do céu Eu quase quebrei o microfone aqui mano Na moral Na moral Na moral, não dá pra correr não Socorro O tio O tio tá Tá me batendo O cara não consigo correr mano Não é possível Caracoles Gente Eu achei uma pedra O que eu faço com a pedra? Ai Caralho Ô mano Isso não se faz no jogo Cara Eu preciso de uma chave Eu preciso de um Bagulho cardíaco Mano Que isso Mano Vocês não Opa O véio tá ali O véio tá ali O véio tá ali Meu Deus A véia tá ali mano Não Corre Eu não consigo correr Ai Meu Deus Cara Eu preciso de uma arma Ai Cara Esse Esse fantasma Mano Fica me matando Tá Eu vim lá de cima Eu vim daqui Ou melhor Eu vim lá de baixo Eu tenho que ir lá pra cima Ah mano Por que que eu não corro Véio Ai O tio tá lá em cima O tio tá lá em cima Sai 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 Só vai Ai mano Eu sinto que eu vou tomar um susto Ai mano Gente Eu só quero entender Por que que eu não corro Eu tô correndo Eu tô correndo Mano Caraca mano Caraca mano Achei uma Ai Mano do céu Gente acabou aqui mano Caracoliz mano Eu morri do coração Eu morri do coração aqui mano Nossa senhora Dia 2 mano Vão acabar o dia 2 Se vocês quiserem mais Sei lá mano Parte 2 de Granny Comenta aí mano Eu sou muito ruim Mas Puta que Paris Hilton mano Nossa até o jubileu aqui O coitado caiu mano Nossa senhora Quase que eu morro do coração mano Mas enfim Se tu gostou gente Vamos lá Deixa o like mano Deixa o like pra nós Porque Nossa Os meus sustos foram realmente verdadeiros Mano Eu não esperava isso Mano Eu não esperava Então deixa muito like Se inscreve aí mano E vai ver os outros vídeos Que é nóis